Bom, esse é um vídeo bem bacana para você que quer deixar o seu Android com visual diferente. Trago uma dica, saiu o Launcher do Android 8 para qualquer um poder utilizar. Vou deixar o link na descrição e é um Launcher bem parecido com o Launcher do Google Pixel, aquele celular que foi lançado no ano passado pelo Google, o celular oficial do Google. Além disso, vou deixar na descrição o link para o download do app que possui os Wallpapers do Android 8. Para quem não sabe, alguns dias atrás saiu a versão Alpha do Android 8 e você pode baixar no seu celular caso você tenha o Google Pixel, Pixel XL e alguns aparelhos da linha Nexus. Mas, enfim, link na descrição do Launcher, link na descrição do aplicativo com Wallpapers do Android 8. Lembrando que para instalar é bem tranquilo, você vai baixar um APK, o APK está lá no site APK Mirror, que é um site bem seguro. E além disso, você tem que ir em configurações do Android e ativar a opção fontes desconhecidas para poder instalar esse APK. Instalou, só usar e testar aí, ver se fica legal no seu celular. Ok? Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.